E aí tudo beleza que eu falo do game de tudo pela demora do segundo vídeo aí eu vou estar trazendo como entrar no debug mode como ligar o debug mode você vai aqui no sem salvar que a gente teve que entrar naquela parte preta rolar aí eu tive que sair e entrar de novo reiniciar o jogo aí como que a gente ia ficar ali gente aí Olha galera, olha o que é isso Tô fazendo um merda Hum, pode fazer um merda Hum, pode fazer um merda de braço não Hum, tá vendo? Porcaria velha Tô fazendo um merda de braço Tô fazendo um merda de braço Tô fazendo um merda de braço Gente, como sempre, não sei, só vai que só tem que tomar Que não tem que salvar O que é que tem com a mãe? Não, e se você escolher o Não é que eu voltei, tudo bem velho Gente, vai dar pra não escolher a forma sua Ó, clica nas quatro letras do cego com o falado Fez barulhinho e aqui deu certo Do anel Agora, clica aqui no seu anel Clica aqui Aí você vem na seleção de fase Ó, deixa eu colocar tudo aqui Um Nove a nove Um A zero Um Um Nove, nove, um, um, zero Seis Agora vem o dois E o três Eita Aí, fez o barulho Agora vamos ir na labrind Hum Não, não Vou ir no final aqui Pra mostrar pra vocês Ah, vem aqui ó Clica no score No range No time No mais você vai pra frente E no menos você vai pra trás Ó, ó, ó Fica clicando o botão de pular Pra ele Nada Eita Eita Propaganda Eu odeio Um, zero Pronto Viu velho Agora vamos ir pro pro Estamos aqui no Sonic 2 Agora galera Pra Abrir o debug Aqui no Sonic 2 Que também é no Sem salvar Vamos logo Abre Até esqueci Oito Ok Ok Isso Jogar Jogar Tá bom Agora Eu não sei nem salvar Como falado No outro Do lado Do lado Do lado Ó Não tem como Se eu não for Sem salvar Agora vamos fazer Aquele mesmo esquema De clicar nas Quatro Meu Deus Meu celular Do trabalho De clicar nas Quatro letras Cega Olha galera Ok Eita Aí Agora só que o código É meio diferente Clica na cabeça do queijo Aqui ó Entendeu A gente não esqueceu Só que to uma musiquinha Tá bom Um Nove 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 Dois Um Um Dois Quatro Não me deu certo Eu vou Eu volto aqui Pra onde tiver No último número Aqui ó Quatro Deu certo Vou minar da FE Que também é a última fase Ó Não tem como Porque a gente tem que ir pela musiquinha E eu quero Aqui ó Não mais Ou não menos Pró Entendeu Ok Viu 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 Agora vamos No Sonic 3 No Sonic 3 É um esquema muito mais diferente Galera Peraí Deixa eu deixar No Sonic 3 É um esquema muito mais diferente De fazer isso ó Vou pegar no Start aqui Ó Vamos com o Tails Ó Ele pode voar também Ó Clica três vezes aqui ó Agora já dá pra reiniciar e fazer esse negócio aqui ó Reniciar Start P Agora nós vamos ter essa posição do Soul de Test Agora a gente vai fazer nada aqui ó A nossa menina Machado Hill Ó Machado Hill Isso Tails A gente não precisa de entrar ali no Portal do Knuckle Ali onde vai estar essa orelha oramétrica Ó Deixa eu passar Porque a gente vai precisar daqueles tipos de gangorra Entendeu A gente não vai precisar de entrar ali dentro Da saúde Gangorita Então isso É a T-Besta Aí É a T-Besta É a T-Besta Aí É a T-Besta É a T-Besta Faz o mesmo esquema ó Um, dois, três 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 Certo Agora Vamos reiniciar de novo E ó Aqui vai ter muitas coisas melhores Clica no P e depois Clica no P Muda a gravidade Entendeu Aqui ó Quando você clica agora no P B Quer ver? E no A Coloca E no P muda Essa daqui é televisão VIP Aqui Que que eu vou fazer Aqui O T-Besta O T-Besta Que legal O T-Besta O T-Besta É não Que eu não T-Besta O T-Besta Mas o T-Besta Tá bom Agora vocês vão ver o vídeo Percusponic Quer ver? Galera Ótimo Agora o T-Besta Agora Acho que não É melhor T-Besta ai galera olha o que acontece quando você clica 2 vezes em 1 ele dá um tipo aqui 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 O que é isso? E hoje tchau Tchauzinho